A motivação não foi tão grande assim para pedir para sair do clube, mas lógico, às vezes tem alguns outros interesses na vida da gente que você tem que escolher certas, tem que tomar certas decisões. Foi o que aconteceu de momento, acabei recebendo uma proposta bacana de Serafina Correia, time que joga a Liga 3, hoje eles estão em primeiro no geral, também já estão classificados com antecedência para a semifinal da conferência, que lá é um pouco diferente, tem conferência oeste e conferência leste, vai ter praticamente duas semifinais, duas finais do estadual. Agradecer ao pessoal aqui do Lagoa por toda a confiança que eu tive, principalmente a diretoria, o nosso presidente Idévis Vigo, que é meu amigo particular, hoje é uma pessoa que eu tenho só a agradecer a ele, porque todo ano ele me procura para a gente acertar, para a gente estar bem aqui, sempre que eu precisei ele me ajudou. O Ivan Adal também é um cara muito bacana, sempre que o cara precisa ele ajuda. Os torcedores do Lagoa Futsal aqui também, em modo geral, tem os fanáticos aí que sempre estão aí tocando terror aqui no ginásio, enfim, todo torcedor, agradecer. Ao clube, ao Lagoa Futsal, ao Lagoa Esporte Clube, hoje eu tenho só a agradecer. Não tem meus companheiros de quadro, os caras bacanas de trabalhar, os caras 100%, então, assim, é só agradecer. É a decisão minha mesmo, recebi uma proposta bacana, conversei com o Idévis, o Idévis entendeu, então a gente está optando hoje por sair do Lagoa. Houve algum tipo de desconforto, desentendimento, alguma rusga, a saída foi amigável, como foi essa saída, Miscuí? Não, foi bem amigável, não teve, como eu acabei de te falar agora, não teve desentendimento nenhum dentro do grupo. Porque às vezes as pessoas imaginam, né, de, ah, mas está saindo agora e tal, né? Não, mas não teve não, até questão de vestiário, eu sempre fui um cara bem bacana nessa parte aí, me dou bem com todos, sem exceção, sem exceção mesmo, todo mundo aí tem um bom relacionamento, é uma decisão minha mesmo, uma decisão particular, lado financeiro, não, como eu te falei, não muito confortável com a saída, mas às vezes é necessário uma mudança e eu parti para, pensei bastante, conversei com o Idévis, o Idévis me deu esse tempo para mim pensar também, e ele disse, Miscuí, se é isso que você quer, vai, tinha uma multa para pagar no contrato, os caras de Serafina pagaram a multa, a gente fechou um salário bacana, então foi isso realmente que aconteceu, não tenho problema nenhum, pelo contrário, me dou muito bem com o pessoal.